Hoje nós viajamos para o mundo de divertidamente para enfrentar as emoções tristeza, medo, alegria e raiva Isso vai ser tenebroso Porque pra vencer e destruir eles eu só posso utilizar esses veículos aqui E eu não tenho nenhuma arma Galera, antes de tentar destruir eles nós vamos fazer um reconhecimento da pista Começamos aqui com a tristeza batendo um martelo tenebroso Eu acho que se esse martelo pegar nesse carrinho já era pra ele Eita, olha isso Eu tava certo, a gente não pode levar essa martelada Então eu tenho uma estratégia pra passar do martelo Esse é o nosso primeiro desafio Pra passar do martelo a gente usa nitro Boa, eita, olha só Aqui a pista se mexe, ela vai fazer com que o meu carro rampa Eu tenho que tomar muito cuidado Já fomos pra outra emoção que é o medo E o medo ele baixa as mãos aqui tentando nos atingir Ele errou, ainda bem Já passamos por ele E agora vamos pra alegria Que tá com uma espada na mão Que isso, alegria Você não pode ir com uma espada Ai, olha só Aqui tem uma parte faltando na pista E o carrinho ficou entalado aqui Lascou de vez Eu vou usar o nitro pra sair daqui Boa, conseguimos o carro Não tá andando muito bem porque ele já tá um pouco quebrado Mas não tem problema Chegamos na raiva O mais assustador de todos E olha só A raiva solta fogo E destrói o meu carro É, lascou de vez Ele tá bravo Bom, e agora que o nosso plano começa Eu resolvi pegar um ônibus escolar Porque eu acho que as emoções do filme Não vão querer destruir o ônibus, né E eu vou tentar chegar até o último chefão lá Que é a raiva com esse ônibus Vamos passar aqui na martelada Eita Eita As emoções não querem saber mesmo Ela destruiu com tudo o ônibus escolar Vamos pro nosso próximo plano Um carro da polícia Eles não podem atacar esse carro Porque ele é da polícia Ele tá fazendo a segurança Então vamos lá, emoções O carro vai passar Olha só Passou Tranquilamente Vamos tentar chegar lá na raiva Que é o super chefão Que nós temos que destruir Esse daqui ele vai bater na gente Não, ele deixou o carro da polícia passar Vamos ver agora Vai lá carro da polícia Você consegue Eita Alegria não deixou Eu quebrei meu teclado antigo Porque a Pichal me mandou um teclado novo E agora vamos fazer o unboxing dele Já vou começar aqui cortando O plástico da caixa E vamos abrir aqui E tcharam Um tecladinho da TGT Agora vamos abrir a caixa Pra ver como que ele é dentro Ah, tem um plasticozinho aqui também Espera aí Ó o barulhinho dele Parece ser muito bom Espera aí Eu abri Eu acho que virado Mas esse é o teclado Esse é um teclado mecânico Junto com ele vieram dois manuais E agora já vamos testar ele ali no PC Já cheguei aqui no PC Estou no site da Pichal E o teclado ainda está desligado Eu vou ligar ele aqui Juntamente com vocês Vem aqui câmera Grava o teclado Olha só Ele é apagado Quando eu ligo ele As luzes se acendem E eu achei simplesmente Muito, muito lindo esse teclado E eu já estou aqui no jogo Testando meu teclado novo E se você quiser estar comprando Um teclado mecânico aí O link vai estar aí Nos comentários fixado A Pichal mandou esse teclado Que é muito bom E eu estou curtindo demais Nossos primeiros dois planos Deram errado Mas o terceiro Não tem como falhar Eu vou pegar aqui Um caminhão de combustível E vou jogar na marreta Eita A marreta da tristeza Já está um pouco quebrada Se eu conseguir quebrar Essa marreta Eu consigo passar com facilidade Uou Será que funcionou? Deixa eu voltar lá Não quebrou totalmente Mas não tem problema Nós temos mais alguns caminhões De combustível E eles vão nos ajudar Nesse nosso plano É só acelerar aqui Colocar aqui Eita Erramos no segundo caminhão Mas o terceiro Eu sei que vai dar sorte Toma essa Uou Eu acho que agora sim Cadê a marreta dela? Nós quebramos a marreta da tristeza Deu tudo certo Olha só Agora essa primeira parte do caminho Já foi Tchau pra você Agora vamos pegar esse carrinho Pra ver se nós já conseguimos Chegar até a raiva Porque o nosso objetivo É destruir a raiva A tristeza já liberou o caminho pra gente Eita Esse daqui está pistolinha Mas ele está quebrando as mãos dele De tanto bater E isso é muito bom E você alegria? Você está bem? Eita A alegria ainda está pistola Mas olha só Nós já quebramos um pouco Da espada dela Isso é um bom sinal E olha só Quem nós acabamos de encontrar aqui O relâmpago Marquinhos Gigante E ele vai ser ótimo Pra quebrar aquela espada Da alegria É o que eu vou tentar fazer Bater no meio da espada da alegria Pra destruir ela E deixar o nosso caminho Livre Até a raiva Que é o nosso objetivo É destruir a raiva Eita O relâmpago Marquinhos É muito pesado Pra essa ponte Quase que ele caiu Eita Já destruímos um pouco O relâmpago Marquinhos Toma essa Uou Destruímos E agora Uou Olha só o que a raiva fez Com o relâmpago Marquinhos Ela não deixou ele encostar nele Ele está girando aqui no lugar Sendo que ele saltou pra encostar na raiva Só que a raiva Acelerar Acelerar demais Acelerar demais esse caminhão de combustível Aqui E atingir a raiva Que surpresa Eita Eu não acredito O medo Ele conseguiu destruir o nosso caminhão de combustível E ainda ficou com uma das suas mãos intactas Você está de brincadeira? Você não tinha feito nada até agora Cara Todas essas emoções são muito perigosas Vocês viram? Até o medo Tentou atrapalhar a gente Vamos entrar aqui no skip de toilet Que agora o negócio vai ficar doido Nós vamos quebrar aquela última mão ali Que falta do medo E vamos dar sequência no nosso plano Que é atingir a raiva E destruir ela Espera aí Algumas coisas a gente vai ter que destruir aqui também Olha só Nossa o skip de toilet ele é muito grande Vai skip de Você consegue Eita Eita Vai skip de Você consegue cara Nossa O skip de já destruiu aqui a ponte Não O skip de é muito grande galera O skip de vai quebrar Abra a ponte cara Sai daí skip Nossa O skip de por ser muito pesado Acabou destruindo Foi tudo E ainda ficou no meio do caminho Hoje não parece ser o meu dia de sorte Tudo que eu faço está dando errado E agora eu ainda tenho que limpar o caminho Que o skip de toilet deixou todo destruído ali Eu vou ter que limpar com essa máquina aqui Porque é meio difícil de fazer a volta com ela Ainda que essas máquinas estão me atrapalhando Vamos pegar essa máquina aqui Ele vai ali para conseguir passar tranquilamente Eu só tenho que conseguir fazer a volta com ela Vai lá faz a volta Boa 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 Olha a cabeça do skip de toilet aqui Eu tenho que tirar ela do caminho Sai daqui skip de Sai daqui seu doido Boa Tiramos ela do caminho Será que essa máquina consegue quebrar A mão do Eita A máquina enganchou aqui A máquina enganchou Ah eu não acredito Vamos usar o nitro total Para conseguir tirar essa máquina daqui Vai maquinazinha Vai você consegue Eita A máquina está tenebrosa Trancou totalmente aqui E não está se trancando Olha só Essa máquina é muito doida Vai maquinazinha Estelera muito Conseguimos desengatar a máquina Só que agora a roda dela está presa aqui Vai máquina Boa Uou A gente ativou um super nitro nessa máquina Que ela destruiu o braço aqui do medo E eu acho que Ixi Deixou a mão dele no caminho Não tem problema Porque a gente tem outro caminhão de limpeza É só usar ele Sem destruir Se a gente conseguir usar ele Vai dar tudo certo É só passar aqui ó Limpando tudo Vai limpando o caminho Eita Ele não limpou muito bem Ele perdeu a parte da limpeza dele Eu não acredito Esse caminhão não é nada bom Eu não acredito nisso Já largamos ele pra baixo E agora vamos destruir a raiva Com esse caminhão aqui Você está preparado raiva? Esse caminhão aqui é off-road Ele consegue passar por tudo Vai caminhãozinho Boa Mandou bem demais Eita Toma Essa raiva Atravessamos a raiva Vixe Olha a gente que veio parar Acho que a gente ficou preso dentro da raiva A raiva é meio perigosa Eita Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Antes de ir pra raiva Eu vou tentar derrubar aqui a tristeza Toma Essa tristeza Explodimos a tristeza Com tudo Será que ela vai capotar? Eu quero começar a destruir um por um Eu não sei se isso foi o suficiente Eu acho que não Ela continua de pé Mas está tudo sob controle Galera Parece que não está sob controle não A gente está conseguindo derrubar a tristeza Olha só Ela está se mexendo devagarzinho Mas ela está caindo Ela está se despedaçando E vai acabar caindo A qualquer momento Enquanto ela está caindo Você aí já deixa o like no vídeo E se inscreve aqui no canal Para derrubar ela de uma vez por todas Deixa o like aí E já compartilha com um amigo seu Olha só Ela está caindo mesmo Ela vai acabar caindo E nós vamos vencer a primeira emoção Ixi Vai cair? Não vai cair? Ela está indo no tempo dela Ela está indo devagar Eu acho que falta ainda Alguns de vocês Deixar o like Deixa o like aí Galera Agora estamos indo com um caminhão de combustível Diretamente para a raiva E vamos tentar destruir ele Com esse caminhão de combustível Será que vai dar certo? Aqui o caminhão tem que rampar Deu tudo certo Toma É essa daqui seu monstro Não adianta ficar bravo não Conseguimos explodir ele Porque nenhum dos outros Disparou E deu certo? Ele ficou bravo? Eita! Ele está a pistolinha E se você se reparar bem aqui A tristeza voltou Porque quando ela estava caindo O jogo simplesmente travou E eu tive que trazer ela de volta Ela ficou muito triste E eu tive que trazer ela totalmente de volta Agora vamos pegar outro caminhão aqui E acelerar demais até lá Vamos lá Vai, 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 vai Agora sim o negócio vai ficar doido Nada vai nos impedir Nada nos impediu até agora Boa Eita Eita Vai, 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 vai Eita Ah não, que isso caminhão? Que isso? Isso é uma rampa Não é para você parar não, mano Boa O caminhão conseguiu Agora é só atingir esse monstro aqui Toma Essa seu monstro Bom Explodimos ele Valendo Ele está perdendo Nossa, está perdendo a boca dele Ele está saindo daqui Eu preciso sair daqui Ufa É, é, ele ficou um pouco bravo Mas a gente está conseguindo Aos poucos a gente vai destruindo ele Espera aí Será que ele está querendo cair? É, eu acho que não Eu resolvi apelar um pouco E peguei a marreta do Thor Para amassar de uma vez por todas Esse monstro aqui Que é a raiva Eita Vai marreta do Thor Você precisa sair daqui, hein Eita A marreta do Thor é muito pesada Acabou lascando Foi tudo aqui a nossa pista Vamos tentar ir com o Bob Esponja mesmo Porque a marreta do Thor era muito pesada Vamos passar acelerado aqui com o Bob Esponja Eu acho que vai dar certo Boa Vai Bob Esponja É isso, cara Você deitou para dormir na pista, doido Levanta daí Não é hora de dormir não, Bob Esponja Ah, não, não, não Você vai cair na água O Bob Esponja acabou se jogando na água Galera, já chega de brincadeira Eu acabei de encontrar o tanque de guerra Que o Iguaz vai ficar doido para a raiva Porque agora O tanque de guerra vai explodir ela Com vários mísseis Ele só tem que conseguir passar Nossa, que tanque de guerra ruim, velho Que tanque de guerra ruim, galera Olha só esse tanque de guerra Tá preso aqui nos escombros do Bob Esponja Não Ufa Quase que o tanque de guerra voou Estamos chegando com o tanque de guerra E agora toma essa Eita O tanque de guerra é doido Olha só Estamos estimulindo ele aqui A gente vai conseguir Será que agora nós vamos conseguir? Quem confia já digita aí O número 1 Toma essa Vou ficar atirando aqui até ele ficar muito bravo com a gente Se ele não ficar muito bravo A gente destrói ele agora mesmo Olha só isso, galera Ele tá caindo Um pouco devagar Mas tá caindo Tá Tá indo em slow motion E os tiros não param de ser disparados Eita Eu acho que ele ficou um pouco bravo Vamos descer aqui do tanque de guerra Pra ele não destruir o tanque Olha isso Ele tá bravo com a gente Tá saindo fogo da cabeça dele Mas ele tá caindo devagarzinho E é esse o nosso objetivo Espera aí Ele não conseguiu destruir o tanque Essa é a nossa hora Eu achei que ele ia destruir o tanque Ele não consegue E finalmente conseguimos Se você curtiu esse vídeo Clica num desses outros vídeos Que tá aparecendo aí na tela Eu achei que ele ia destruir o tanque sinal E se você curtiu o tanque e era Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.